Olá pessoal, vamos fazer hoje uma abelha para jardim, para decorar o jardim. O que vocês acham legal? Então vamos lá e vou passar aqui os materiais que nós vamos utilizar agora para esse passo a passo. Uma bola grande, a minha já está aqui, uma vasilha para a gente manter ela firme e deixar o pito para baixo. No caso aqui não tem pito nenhum, vou ter papel porque não tinha uma pra encher, mas eu vou tirar essa bola daqui e vou untar ela com óleo para facilitar a saída. E essa bola aqui eu fiz de papel porque ela vai ficar sempre aqui, certo? Aí vem mais materiais. Arame galvanizado, que é para fazer as linhas da abelha, as linhas não, a zona da abelha, as anteninhas. A natinha de cimento, só cimento e água e tecido. E tecido aqui ó, que eu vou envolver eles para começar a trabalhar. Então eu vou envolver eles aqui e voltar com vocês. Então ó, os tracos já estão todos envolvidos, faz uma meleca danada, ó. Eu já encontrei aqui a bola maior, que vai ser o corpo da nossa abelhona. Eu já encontrei aqui. 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 Eu fiz uma massinha só com água e cimento mesmo. Só para colar aqui. Aqui ó, ó. Aqui ó. Deixa eu o mais liso possivel. Tchau. Tchau. Isso. Olha pessoal, só coloquei aqui a antena e do mesmo jeito é a... Isso aqui vai ficar bem aqui. Vou colocar ela aqui, certo? Usando a mesma massinha também. Não tem erro nenhum, não. Então pessoal, olha só. Basicamente é isso aqui e agora vamos esperar por 24 horas, né? pra gente tirar essa bola que tá dentro que eu vou tirar, porque eu já venho com ela já pronta pra começar a colocar a massinha e fazer modelar a nossa abelha, certo? coloquei aqui, ó um plásticozinho pra segurar mas é só o que eu disse é só a massa e o tecido por cima depois a gente tira toda essa armação então pessoal, olha só como ficou a abelha tá seca, já tirei as coisas de dentro a bola tá aqui tirei de dentro ó, fica assim aí preparei uma massa aqui de um por um de cimento e areia e vamos fazer um fundo pra abelha ficar gente na no chão então pessoal, já fiz aqui, ó toda a parte do fundo e o nariz vai ser assim vai ser uma bola e eu vou colocar aqui por enquanto não dá pra colar porque ele tá em pé qualquer coisa ele pode cair, entendeu? como caiu agora então eu vou esperar secar e vou fazer uma massa e colocar o nariz aqui, ó eu quero que o nariz seja grande assim certo? e agora eu só volto com ela com essa abelha pronta vou pegar essa massa também eu vou começar a encher em alguns lugares por aqui e passando o pincel com água vou alisando aproveitar a massa, certo? e agora eu só vou voltar com a abelha pronta olha só pessoal aqui queria que a câmera vá mostrar isso aqui, ó eu mudei aqui o projeto ia ser só o arame aí como eu consegui essa tela de galinheiro aí botei aqui para ficar melhor já coloquei o nariz ó se vocês estão percebendo aqui e agora eu vou colocar essa tela aqui, ó faz aqui, ó a tela aí o que é que vamos fazer? é só dobrar vai dobrando ela aqui olha só é fácil tem muita coisa a fazer vai acertando as pontas do lado eu voltei bem rapidinho só para mostrar a vocês, certo? eu queria botar a tela do galinheiro aqui para ficar melhor o trabalho aí aqui eu vou tirar aqui os excessos e acertar então pessoal olha só como ficou linda a nossa linda abelha para jardim para decorar o seu jardim espero desde já que vocês já tenham gostado deixa seu joinha compartilha o vídeo com seus amigos nos seus meios de comunicação para que venha fortalecer o nosso canal né? e os acessórios que foram usados foi eu mesmo que fiz esse lacinho de tecido mas aí é a gosto cada um faz o que achar melhor rosinha usem a imaginação que eu sei que vocês vão arrasar na abelha de vocês também espero que vocês tenham gostado mesmo de coração então ficamos por aqui e até um outro vídeo e assim Deus nos permitir que ele vai nos permitir sim beijo 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 pessoal beijo beijo Legenda por Sônia Ruberti